Vou fazer a conexão com a Alessandra Mello, porque eu quero ler uma frase muito importante para ela comentar. Alessandra, olha o que disse o novo líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que estava ao lado do Bolsonaro. Ele disse assim, ó, esse episódio do lançamento de hoje marca uma nova maneira de se fazer articulação política. Não era uma questão de ser imposto, tem que ser conversado. Aí o líder disse assim, a partir desse momento, nós temos uma responsabilidade fiscal para manter e cumprir com o teto dos gastos. O recado que nós queremos, Alessandra, o recado que nós queremos dar é a da responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e compromisso de manter o teto dos gastos. Ou seja, era tudo o que o mercado queria ouvir e por isso que a Bolsa está em alta, né, Alessandra? Exatamente, João. É aquilo que eu comento aqui, música para os ouvidos, né? Quando o governo reitera isso, já é importante e ainda lideranças aí ligadas ao parlamento também reiterando o seu compromisso em levar adiante essas propostas, é isso que o mercado precisa para reduzir o nível de incerteza que ele operou no mês de aço, né? E por isso Bolsa, sim, subindo com força hoje, subindo acima de 2%, agora o povo está com 2,5% de alta, né? Devido a esse entusiasmo dos investidores com a notícia da reforma administrativa que deve ser apresentada, então, na quinta-feira foi o anúncio que foi feito hoje, né? É uma revisão aí nas regras para o funcionalismo público, mas o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que é somente para os novos funcionários e não vale para aqueles que já estão no serviço público. Por isso também o mercado entende que vai ser um pouco mais fácil essa negociação no Congresso aí, o debate acaba sendo um pouco mais facilitado para conseguir aprovar. Por isso o clima de otimismo nas bolsas, né? Teve também o anúncio aí do auxílio emergencial, que também eu comentei, né? Influenciando no dólar e influencia positivamente na Bolsa Brasileira também. A Bolsa Brasileira, normalmente, ela é influenciada pelas bolsas internacionais, né? E justamente no mês de agosto, que o SP500, que é um dos índices importantes das bolsas norte-americanas, estava batendo recordes, a nossa bolsa estava no negativo. Por quê? Porque estava falando mais alto a incerteza em relação ao teto de gastos. Agora, com a situação se normalizando, com todas as declarações que aconteceram hoje, a tendência é de que a Bolsa Brasileira volte ao rumo aí do que acontece com as grandes bolsas, com o mercado acionário no mundo inteiro. Vou mostrar para vocês aí uma tela que a gente separou com o desempenho do mês de agosto, para mostrar o que aconteceu aí com a Bolsa Brasileira, que foi tão diferente, né? Realmente, mês de agosto, o Ibovespa, foi o mês do desgosto, literalmente, né? Foi 3,94% de queda o Ibovespa. Quem aplicou lá somente em ações do Ibovespa, teve um rendimento negativo nesse mês, né? E tinha sido uma sequência de quatro meses seguidos de valorização que a Bovespa vinha tendo. Interrompeu aí no mês de agosto isso. Então, ontem chegou a fechar abaixo dos 99 mil pontos. Agora, hoje, está subindo bem já perto dos 102 mil pontos, 101, 102, e com alta de 2,5%. Por isso, deve retomar aquilo que vinha acontecendo nos últimos meses. Só para terminar o comentário sobre essa tela aí dos investimentos, a gente vê que quem deixou dinheiro na renda fixa, atrelado ao CDI, teve um rendimento aí em agosto de 0,17%. Já aquele que é mais conservador ainda, que deixou na poupança, ele valorizou o seu dinheiro em 0,13%. E veja só, quem comprou dólar, o dólar subiu 5%, acima de 5%, no mês de agosto. No ano, já é 36% de valorização. E o ouro, quem investiu no ouro, 4,9% só em agosto. E é quase 70% no acumulado do ano. Por isso, eu quis, naquele nosso espaço aqui, sempre dar uma pequena dica de investimento, trazer um pouquinho também desse desempenho aí do mês de agosto, porque você agora em casa deve estar se perguntando, bom, e a partir de agora, o que eu devo fazer? Onde investir o meu dinheiro? Eu conversei hoje pela manhã com o Marco Harbit, que é da Terra Investimentos, e ele disse assim, olha, a bolsa caiu em agosto, foi por causa da incerteza quanto à política fiscal, foi só por isso. Por isso, nos próximos meses, a gente continua indicando fundos multimercado, aqueles fundos que têm uma diversidade de ativos, fundos de ações também, eles continuam indicando, além de fundos ligados também a ouro e a investimentos do exterior. A gente tem falado também daquelas possibilidades que o brasileiro tem hoje de investir até em ações da Apple, naqueles títulos que existem, e há fundos que colocam na sua carteira esses títulos. Então, dá para investir, sim, nesses ativos de maior risco. Agora, ele sempre faz a ressalva, isso todos os analistas de investimento fazem, que é preciso respeitar o seu perfil, a sua tolerância a risco, e sempre ter a sua reserva de emergência, porque não dá para colocar todo o dinheiro em dólar, em ouro, em ações, que são realmente ativos de muito risco. Ok, João? Muito bem. Ô, Alessandra, mas só um detalhezinho, investir na bolsa é para todos os bolsos? Ou tem que ter muito dinheiro? Não, na verdade, você pode entrar com um fundo de ações, né? Você não precisa você ir lá comprar ação diretamente de uma empresa, porque cada caso é um caso, há limites, né? A gente falou outro dia daquele fundo lá de terras agrícolas, que ele vai ter, o mínimo é 25 mil reais. Então, quer dizer, já não é para todo mundo. Tem investimentos aí, que tem aquela coisa do investidor qualificado, que a pessoa tem que ter um milhão de reais. Tem para todos os perfis de brasileiro. Agora, qualquer brasileiro pode colocar algum dinheiro num fundo, invista em ações, e aí, diretamente, ele vai estar investindo em ações. Muito bem explicado, Alessandra Mello. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos amanhã, de olho. Até amanhã.